O evento reuniu secretários e funcionários da Prefeitura de Aracaju uma oportunidade de promover capacitação aos servidores É um investimento que a Prefeitura faz buscando o aperfeiçoamento, buscando nivelar conhecimentos para que o trabalho flua melhor Atenta à necessidade de aprimoração a Escola de Governo e Administração Pública contou com a presença do diretor superintendente do SEBRAE para debater sobre a inovação como instrumento de gestão pública Hoje a gente tem muitas possibilidades, inclusive tecnológicas que podem ajudar muito o cidadão, podem ajudar muito o gestor e é buscando encontrar essa cultura, esse caminho criar essa consciência de possibilidades de avanço que a gente vai começar a trabalhar e a Prefeitura está bastante avançada até inclusive já existe um concurso em andamento para criatividade e inovação Então eu penso que é criar de fato um ecossistema criar uma rede, criar uma ambiência bastante favorável à inovação porque com certeza o talento sergipano vai dar essas respostas e o aracajuano também A Escola de Governo e Administração Pública visa o desenvolvimento das habilidades específicas dos servidores municipais a fim de prepará-los para uma gestão voltada à qualidade social Oferecemos também um serviço diferenciado de atendimento psicossocial Então é uma escola que cuida do servidor como um todo como uma pessoa humana a mais importante na prestação dos serviços para a população Obrigado! Obrigado! Obrigado!